Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni, eu sou cientista político. Hoje é dia 7 de julho de 2016. Sugestão. A ciência do engano. Isso é um novo seriado que a History, o canal History, está criando. A ciência ou a arte do engano, eu acho que vale a pena assistir esses filmes, esses programas. Eles vão ensinar as técnicas que são empregadas, que você vê uma coisa, acredita que está vendo uma coisa e está vendo outra. E as induções ao erro que podem ser cometidas nesse processo. Por que eu estou sugerindo, por que eu estou fazendo propaganda? Eu não estou ganhando um centavo a respeito disso, tá? Mas por que eu estou fazendo essa publicidade desse canal e desse tipo de programa? Ora, porque nas redes sociais nós somos induzidos ao erro tremendamente. Os militantes de ambiente virtual, os chamados Mavis, e os militantes de ambiente real, os Mars, eles são pessoas que utilizam a semântica para inverter valores. E eles usam uma palavra, dentro de um contexto, que inverte o contexto. Inverte a razão, inverte a lógica. Se você não estuda, não tem o conhecimento do negócio, pelos argumentos que eles empregam, você acredita que aquilo está certo. Como você não tem os livros, como você não tem os autores, e você não pesquisa, você, por acomodamento, você acaba ficando sentado na sua poltrona esperando que alguém lhe traga a informação prontinha. E essa informação prontinha, ela é uma arte de enganar. Se você não estuda, se você não pesquisa, se você não se informa, se você não vai atrás da informação real, dos autores, se você quer a coisa já pronta, em vídeo, como eu estou fazendo agora, você corre o risco de pegar uma pessoa, às vezes um personagem, às vezes é a foto de um personagem, às vezes é o Mickey Mouse lá, ou o Pato Donald, ou a Margarida, qualquer um, não precisa ser da Disney, pode ser o Cascão, a Magali, o Cebolinha, para pegar os Maurício de Souza daqui do Brasil, ou qualquer outro personagem de qualquer desenho, de qualquer história, de qualquer coisa. E você acredita naquele personagem mais do que num técnico, num cientista político, porque lá eles estão fazendo uma inversão do mérito, eles estão desconsiderando o mérito, desqualificando o mérito. É a ineptocracia, o inepto, a pessoa qualquer que simplesmente falou alguma coisa e utilizou uma semântica para inverter os valores. Bom, o que faz isso? Isso faz a arte da enganação, ou a ciência da enganação. Eles usam palavras-chave, palavras de ordem, eles utilizam, empregam argumentos, eles falam 99,9% de verdade. Aí, em um determinado momento, 0,0,1%, eles falam uma mentira. Mas essa mentira, ela está bem colocada, estrategicamente, em um local onde inverte todo o valor. Inverte toda a questão. E se você não sabe o que é isso, onde está isso, você acredita naquilo como se fosse uma verdade. Uma verdade absoluta. Algumas pessoas, inclusive fora do Brasil, falando sobre o Brasil, vocês já estão ligando o nome da pessoa, ou os nomes das pessoas, estão utilizando essa semântica, essa inversão de valores, para se promover, fazer cursinhos. E o que acontece quando acontece uma situação dessa? Você simplesmente cria as condições necessárias para promover uma enganação, uma distorção dos valores, dos princípios. e aí você acaba dizendo que uma coisa é uma coisa, quando na verdade você está sendo levado, induzido ao erro, para o outro lado. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando você desqualifica todos os partidos políticos do Brasil, o que você faz? Acaba fazendo que a pessoa não vote, ou vote em branco, vote nulo, ou deixe de votar, faça abstenção. Quando você não vota, você gera uma redução do coeficiente eleitoral, e favorece quem já está no poder. E você cria um projeto de anarquia, porque você não fortalece o Estado, não fortalece a oposição àquele governo que está no poder. Isto cria um projeto anarco-liberal. Quando você está lutando contra a esquerda, por exemplo. E, mesmo que você diga, não, eu não sou anarquista liberal, isso e aquilo, você, ao agir dessa maneira, ao desprezar e desqualificar todos os partidos como sendo de oposição, ou de direita, ou alguma coisa assim, que não tenha uma alternância de poder, e até o projeto liberal ser considerado como uma ideologia de esquerda, mesmo que o projeto liberal nos Estados Unidos, o Partido Liberal nos Estados Unidos é esquerdo. No Brasil, os projetos liberais são de direita. E essa inversão de princípios, o pessoal lá nos Estados Unidos falando sobre os liberais lá, e dizendo que aqui nós somos, que os partidos liberais aqui são de esquerda, ou seja, que todo o projeto de cima a baixo, todos os 30 e poucos partidos que nós temos, são únicos e exclusivamente de esquerda. Quando tu faz isso, o que tu tá fazendo? Tá desqualificando a política nacional, tá impedindo a alternância de poder, e tá criando um projeto de ausência de Estado. A falta de oxigenação de poder gera, no caso, o preconceito ao político, ao ser público, ao ser político, a representação democrática, que hoje, na nossa Constituição, determina que nós somos representados democraticamente através de partidos políticos e de pessoas eleitas por esses partidos políticos. Então, se não houver essa representação, o que você vai ter? Você vai ter sempre as mesmas pessoas no poder. Você não vai ter oxigenação de poder, alternância de poder. Quem promove isso, promove anarco, anarquia. No caso, se tá dizendo que é de direita, é anarcocapitalismo. Se estiver dizendo que é de esquerda, é anarcocomunismo ou anarquia pura e simples. Que o princípio anarco, ele era bonito, era pra ser ideologicamente, ele é atraente, porque ele diz que cada pessoa tem que fazer a sua parte, e que a sociedade pode ser construída dessa maneira. Na prática, isso funciona? Não, né? A gente precisa que o Estado nos dê gás, senão tu não consegue fazer comida, uma moeda, senão tu não consegue nem se quer comprar comida, tu vai ter que produzir tua própria comida, aí tu teria que fazer escambo pra plantar alguma coisa e outra pessoa plantar outra coisa, pra que todo mundo pudesse comer alguma coisa diferente. Senão tu vai comer batata a tua vida inteira, se tu plantar só batata. Vai plantar batata. Né? Então é isso. Basicamente é isso. Agora, entenda que esse sistema todo, ele foi criado pra que nós consigamos viver em comunidade, em sociedade. E se você não entender esse tipo de situação, por mais que o discurso seja bonito, atraente, alguma coisa, ou o que valha, você está sendo induzido ao erro, sendo conduzido ao erro, por uma série de mentiras, que repetidas várias vezes, se tornam uma verdade. Eu recomendo mesmo que vocês assistam a esse programa. Esses programas. E que, não só esses, mas que pesquisem fontes originais e busquem técnicos. Valorizem o mérito. Se esforcem pra estudar, pra aprender alguma coisa. Sejam amigos do conhecimento. Amigos da verdade. Não simplesmente aceitem a verdade de outros. Nem a minha. Não precisa acreditar em mim. Apenas acredite na verdade. Pesquise. Até que você encontre a sua verdade. Porque nós somos diferentes. Nós não precisamos pensar igual. Muito obrigado pela atenção dispensada.